Senhoras e senhores, este é o último episódio da nossa série de Ancestras Eu espero que vocês estejam empolgados, porque eu estou muito Foi muito irado jogar isso aqui com vocês Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Compartilhar essa série com seus amigos que gostariam de conhecer o jogo Que não deram uma chance, me ajuda muito Mas realmente queria agradecer pelo sucesso dessa série Sem vocês isso teria sido impossível E foi animal, números incríveis, paramos no em alta, as lives bombando Foi muito fera E depois que acabar aqui, a gente ainda vai Eu vou repostar a série editada pelo Igor Mano, muito da hora, está ficando muito bom a gameplay passo a passo da primeira impressão E mais uma coisa Ainda está rolando o avatar do Ancestron no meu aplicativo Para quem não sabe o meu aplicativo, a ideia dele é que ele é todo gamificado Então você baixa e só de você usar ele, ele é totalmente de graça Você ganha experiências e no final das temporadas Você pode ganhar prêmios incríveis, como videogames, gift cards e coisas do tipo É muito simples de participar Então baixa aí e na loja de avatares Olha, tem uma lojinha, não cobra dinheiro de verdade, é dinheiro em game, pela brincadeira Mas na lojinha tem um avatar exclusivo de Ancestors para vocês, meus patifilhos que acompanharam essa série Então é só você entrar na loja, desce tudo, lá embaixo tem um avatar, está custando só 4 patifões É o avatar mais barato de todos e está valendo o dobro de XP Quando você compra ele, você ganha XP e compra aí de novo, dinheiro em game, tá? Não é dinheiro de verdade, é moedinha virtual de brincadeira Então baixa o app, Android e iOS estão aí no topo da descrição, tá bom? E mais uma vez, eu agradeço a vocês pelo sucesso Foi irado E a gente vai entender esse símbolo aqui, ó A gente vai te atirar, tá vendo esse símbolo aqui, ó Da evolução, tudo vai ficar claro nesse episódio Chegamos ao fim Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa aventura por aqui Em breve, novidades de Ancestor E agora, sem mais delongas Fica aí com o gameplay que, ó, tá? Irada, vocês vão adorar É nóis Ai, cara, o que será que... Nossa, pior que agora vai ser foda, mano Porque a gente vai ter que procurar o rinoceronte É... deixa eu ver de explorar Fuga, fuga, explorador, mestre do destiladeiro Tem um que falta adicionar, já vai me dar uns pontinhos extra Falta um lugar da savana ainda, é isso? Falta um oásis da savana Um oásis só da savana Pântano... não, falta dois locais memoráveis Pântano, cachoeira, cachoeira, gente, falta quatro Não, falta quatro lugares memoráveis ainda E uma pedra Ah, eu tô ouvindo um barulho de pedra aqui em cima Será que aqui em cima tem alguma? É a pedra que falta Ihhh, garoto, boa Eu tô ouvindo esse barulho, mas eu... Que isso, velho? Essa aqui não tá assistindo, não Quase hein, quase que isso aqui foi pro brejo Beleza, encontramos todas as pedras raras Ótimo Agora precisamos descobrir todos os locais, né Isso é o que temos que fazer Ali já tem um local que não tava nem aparecendo pra mim antes Mano, é isso, é fechar esses locais que tão faltando É descobrir os locais que tão faltando e correr atrás do rinoceronte, certo? E eu acho que encontrando esses locais que tão faltando a gente deve trombar o rinoceronte Então vambora Vou ver a plantinha da árvore aqui que melhora Não, 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 não O que é o que eu vou fazer? O que é o que ele tem que fazer? Vambora todo mundo Vamos embora todo mundo Procurar o que está faltando Deve ser uns lugares maneiros Deve ter uns bichos loucos Antes de achar... Mano, caraca, velho Como que eu vou achar um rinoceronte? Vai ser um desafio e tanto, hein, mano Mas é na savana também, velho Eu acho que faltou coisa lá no pântano também Que merda, né? O RG Gamerx, você que é muito bom, meu querido Muito obrigado pelas seis estandas E o Cassiano Vieira mandou 25 estandas, nada a declarar Pô, mas sempre há o que declarar Bem, já temos uma sangrana Vamos ficar ligueiro com isso O Cassiano Vieira mandou 25 estandas Mais um ágio perdido por aqui Que isso? Que isso? Não era linoceronte não Não, era aqueles boi do mioceno lá Os dois do mioceno, sei lá Não, era o Processo Não era lino Não era lino Não era lino Mas ele não era lino Tá, sabe para onde eu acho que pode ser? Lá para a região da praia, gente, e é por ali. Então, tenho uma ideia. Cola comigo que eu tenho uma ideia. Eu não queria fazer isso, mas tudo bem. É, eu preciso cuidar dos sangramentos, isso aí está me preocupando também. Pior que mais para frente vai ficar mais difícil. Então, vamos ver se a gente consegue achar umas paradinhas por aqui para curar. Mas eu não consigo não. Só achar essa aloe vera. Deixa eu ir pulando assim, ó, que dá para ver a aloe vera de longe. Pô, como assim? Parece que não tem uma aloe vera, velho. Mate isso, mate isso já serve, já. Nossa! Criando dois sangramentos, né? Ok, talvez agora seja um trem. Deixa eu ver se esse aqui sangrou. Temos os sangramentos resolvidos. Podemos voltar. E tem o melão ali, hein? E tem o melão ali, hein? Tá normal a live pra mim também. Agora tem quatro sangramento, não acho que o Tigre não chegou a pegar ninguém não. Por isso que eu saí ruchadão. Bora, pra trás foi tudo, pra direita não tem nada, então vambora, vamos reto. É na região da praia lá, velho. Deve ter deixado alguma coisa pra trás. Aliás, eu já lembro uma das regiões da praia que eu deixei pra trás, tá ligado? Ah, tem aquelas raposinhas daqui também, né mano? Que eu acabei não fazendo tudo o que precisava com aquelas raposas não se pá, hein? Essas aqui, ó. Boa, isso é muito bom. Tchau. 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 esses bichos. Eu não fiz nada com eles, tá ligado? Acerca a gente já fez, querido. Vou tratar dos sangramentos, mas vou focar em... Não morre esse bicho, velho! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Ah, boa. Espantar o que eu tinha espantado. Melhor precisar dar um jeito de curar os sangramentos aqui, né? Tchau, tchau. Preocupado, manos. Bem preocupado. Porque eu não lembro de nada que vai tancar sangramento por aí. Ah, ele acha que aquela plantinha ele serve, hein? Terminar é fungo. Cacete lugar, velho. Aqui é muito difícil de atravessar, mano. Porque você vai apanhando muito, você não tem como curar. Dá muita raiva isso aqui, velho. Mas é o jeito, a gente vai ter que encarar, velho. Vambora, é chate. Na pior das hipóteses, eu troco de geração, tá ligado? Já estou com os filhotinhos prontos mesmo. Porque morrer pra gente aqui é um prejuízo muito grande, mano. Segue o Baile. Gente, eu estou muito na esperança de que a gente pode... Consegui os anos que faltam nisso aqui, velho. ... ... ... Eu não vou deixar ele aqui, eu quero ele. O que é isso? Gente, tem muito sangrando velho, as raposas acabaram com a gente mano, mas tudo bem, vai valer a pena. Nossa, mais um ainda, meu amigo. Caralho, esse bicho tava ferrado demais velho. Não adianta eu mandar eles pegarem porque eles não usam, entendeu? Se eles usassem, beleza, mas é que eles podem até pegar, eles podem até produzir, mas eles não vão usar. Então pra eu garantir que ninguém vai morrer, eu tenho que entregar um por um. Tem ninguém mais por aqui, vai seguir o bonde, vamos lá. Teve um que não aplicou a laivera, fica ligeiro. Não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Vou nem comentar Acabamos de curar todos Gente, olha o rosto de dinossauro aqui Eu vou levar aqui O que é isso? Vambora, mano. Por aqui a gente já vê, hein, velho. A gente consegue se locomover por aqui, a gente sabe que vai ficar... Mano, vai ficar na risca. Deve beirar a morte, mas dá. Vamos com fé. É, vocês viram? Eu dei duas, dois para um carregar ali. Talvez resolva o problema. Tem uns urubus ali, credo, é? Tá batendo o sono, mas vai ter que segurar. A praia tá ali já, ó. Tchau. 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 Gente, não tá fácil atravessar esse deserto, mas vai valer a pena. É isso que a gente quer, um lugar desconhecido, com sorte vai ser um oásis, bateu o cansaço extremo já, bom, sendo um oásis ou não sendo um oásis eu já vou parar lá, construir uma cama e trocar de geração, pacite, tá foda. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse aqui é muito um oasis, é muito, dali é muito para eu assentar por aqui, hein, velho. Cara, aquilo é um asas, eu vou parar ali mesmo, eu vou só fazer essa marcação então aqui e a gente vai trocar de geração. Tá deixando por causa do medo, ô carai. Tá deixando por causa do medo. A praia dos mexilhões, isso aqui no chão é um mexilhão. Tem uns bichinhos ali na ponta nadando, que vale a pena depois eu ver o que eles querem, mas aqui tem uma sabaninha que eu já vou construir ali um abriguinho, evoluir e a gente vai continuar dando uma explorada por aqui, né, velho. Vamos mexilhãozinho, né. Vambora, depois a gente vai aprender a abrir, vem, vem todo mundo, vambora, 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 acabou. Acabou. Acabou a expedição, gente, depois a gente vai procurar mais coisa pela praia. Caramba, por enquanto acabou. Caramba, por enquanto acabou. Caramba, mano. Caramba, mano. Bпер Vamos lá Tem que ser adulto Um pouco idoso aqui, não adianta Vamos assentar com o idoso, vamos pegar o adulto E vamos trocar a direção Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze Treze Treze, doze filhotes Doze filhotes vai dar uns Oitenta mil Vamos jogar uma média de trinta K por cada um Dá uns trezentos e noventa mil Mas, mano Gente, eu acho que dá pra zerar Eu acho que dá pra zerar, velho Gente, eu acho que dá pra zerar Vamos tentar Calma O que eu vou tentar é só Chamar todos aqui Eu preciso de pelo menos mais seis filhos pra ter certeza O que eu vou tentar é só Eu vou tentar fazer mais 6 filhotes Só pra ter, mano, 100% de certeza Da matemática do negócio aqui Não, não, não Faltar uma fêmea, que é essa aqui, não é? Fêmea solteira fértil, beleza O macho que falta é esse aqui Vamos nessa, casal já Casal, casal Parente, ué? Adulto, macho, casal Adulto, macho, casal Já é, já é inspecionar água salgada, sim É agora, gente Torçam por mim Vamos ter 6 filhotes E dar o salto Dua 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 Mano, é isso mesmo, eu to fazendo as contas da minha cabeça aqui de novo, eu to contando uma média e eu não to contando os bônus. Mano, eu to muito ansioso, sério, eu to muito ansioso. É agora, mano. Beleza, 12 filhos, vambora. Mano, é agora. Pula isso aqui. Deu 10 filhos, mas acho que vai dar, vambora. Fizemos o elefante do mioceno, mataram o machairodos, 34 mil. Matamos o elefante do mioceno, 44 mil. E os bônus. Descobrimos o oasis da entrada do desfiladeiro, 24 mil. Explorador mestre do desfiladeiro ganhando um bônus de 10 mil, que não tava na minha conta ainda, foram 3. Descobrimos o oasis da água oculta, 34 mil. Encontramos o local do meteorito do limite rochoso, mais 34 mil, foram 5. Descobrimos o oasis do lago da poça, 24 mil, é menos do que eu tinha colocado no cálculo. Encontramos o meteorito do local da paineira solitária, 44 mil. Descobrimos a cachoeira mingante como um local memorável, 24 mil. Encontramos o rubi como pedra preciosa, 34 mil. Mano, a gente ainda tá lá na pedra do rei leão. Início espiritual, encontramos todas as pedras, 25 mil não tava na minha conta, faltam 3 na minha conta. Descobrimos o oasis do lago do Iparion na savana. Explorador mestre da savana não tava nos meus pontos, faltam 2 nos meus pontos ainda. Esquivamos o ataque do chacal de dorso negro. Matamos o chacal também, não matamos? Matamos o chacal de dorso negro. 10 nascimentos, 50 mil pontos. 10 nascimentos, 50 mil pontos. O Buergaster, o menino de Turcana! 10 nascimentos, 50 mil. 10 nascimentos. 10 nascimentos, 50 mil. 10 nascimentos, 50-50 mil. M 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 Caraca velho, do nada a gente ficou agressivo pra cacete Nossa moleque, se liga, sente só, sente o drama, o barbão, mano Que triste que eu tô, velho Caraca, música final Mano, que legal Descobrimos o fogo? Não Ah, mano, não descobrimos o fogo Eu tinha uma esperança de acabar com o fogo e talvez ampliar mais, mas pelo jeito esse é o fim do jogo mesmo Eu tive a esperança, eu tive a esperança de que a gente no final desculpe o fogo ainda Conseguir cozinhar esse monte de carne crua que a gente comeu o jogo Mas pelo jeito nossa sociedade vai se adaptar ao sushi até realmente a invenção do fogo aí Ah, não terminou, foi muito legal, velho Foi muito legal a sequência revolucionista, né, cada uma da banda, foi muito legal Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo, também Assim, o jogo é muito bom realmente Ele não é o maravilhoso Game of the Year, não, nada disso Mas ele tem uma proposta diferente e ele entrega essa proposta diferente, né Acho que a minha primeira experiência com esse jogo é uma parada que eu não vou esquecer A gente descobrindo o primeiro alimento, a pedra, as primeiras construções, a primeira lança A hora que a gente pescou, que a gente começou a entender como caçar A hora que a gente começou a entender as mecânicas do jogo, mano Isso foi muito legal, velho, fazia muito tempo que eu não jogava um negócio assim, sabe Tipo, os jogos hoje é aquilo, você entra, tem um tutorial, você aprende a jogar e dali em diante você vai Esse jogo não tem nada, mano, ele te joga e se vira e, mano, a parada vai, sabe Isso é muito legal, isso é muito legal mesmo A gente aprende a usar as duas mãos, mano, a proposta do jogo é muito boa E eu estou muito feliz que a gente zerou isso Vocês não estão ligados à minha alegria Quanta alegria! Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz, mano Vocês não estão ligados E ainda está tendo lá no app o avatar especial Então aproveitem porque ele vai sair do ar em breve, viu Tá valendo o double XP ele Mano, estou muito feliz Eu espero que vocês estejam felizes Foi uma aventura incrível de viver do lado de vocês Foi muito legal, a primeira semana a gente estava na frente de todo mundo do mundo E agora, recentemente, o pessoal já terminou o jogo neste último final de semana e tal Mas ainda assim, eu acho que foi um ritmo muito bom para o jogo A gente realmente foi aprendendo tudo, foi expulsando tudo e aprendemos juntos, né Então isso foi muito legal Quem quiser comprar o jogo, usa meu código de apoiador na app Que é o Pati, que tem ajuda E é isso Fica aí que vai ter mais coisa Muito mais coisa sempre, né não? Pra que fogo? Descobrimos o mel, verdade A gente tem a galera aqui do mel Foi muito legal, foi muito legal Foi uma experiência muito boa este jogo, sério Foi muito da hora Simples, né Como eu falei, não é um game of the year nem nada do tipo Mas dentro da proposta dele é realmente algo muito diferente E eu adoro jogos com propostas diferentes Acho que é por gostar de indie, né Enfim, muito legal, gente Obrigado, obrigado mesmo Foi foda Obrigado, tá?